Tenho baixa reserva ovariana, hormônio antimulheriano 0,95, ou seja, abaixo do ideal, 37 anos, FSH de 15, maior a 9, sabemos de que já pode ter também uma necessidade de estimular mais para ter um número normal, ou seja, seu corpo naturalmente já está querendo estimular mais. 37 anos, FSH de 15, ou seja, alto, hormônio antimulheriano, o da reserva ovariana está baixo, 0,95, fez uma captação com 5 óvulos, meu médico indicou mais uma indução para captação de mais óvulos. Nós sabemos que para conseguir mais embriões precisamos de mais óvulos. Será que com 5 óvulos não é suficiente? Às vezes sim, dependendo da idade, nós vamos precisar fertilizar, esperar que esses óvulos cheguem em forma de embriões até o estágio de blastocisto, e dependendo da quantidade de embriões, é que nós vamos saber se ela tem maiores chances ou menores chances de gravidez. Mas, doutor, eu quero ter um filho, dois filhos, por exemplo. Sim, 5 óvulos ou 37 anos, provavelmente o ideal seria fazer mais captações, conseguir mais óvulos, conseguir mais embriões, e dessa maneira estar muito mais perto de uma gravidez. E se sobram embriões, depois de uma gravidez, posso ter para uma segunda gravidez, hoje, com o maior potencial, porque tenho 37 e não os 39 ou 40, por exemplo. E aí E aí E aí Obrigado.